Quando você pensa na manutenção do seu caminhão, o que você busca? E a resposta que nós temos para dar é confiança. Aqui na Rodomã, seu veículo é controlado desde a chegada na portaria até a sua saída. Os agendamentos são feitos levando em consideração a necessidade de cada caminhão para prestar um serviço especializado, prezando sempre pela transparência. Se você precisa de reparos na elétrica, mecânica, borracharia, madeira, alinhamento ou solda, a Rodomã é o lugar certo. Para quem nunca tinha visto um limpa-neve, olha aí, ó. Aí, devagarzinho, ó. Zero grau. Deixa eu firmar de novo esse negócio. Aqui, ó, que é um ponto turístico aqui na esquerda, só querendo. Não tem nem como é que a gente quer parar aqui. Aqui é a divisa do Chile com a Argentina, ó. Bem certinho aqui, passa o cardenal Antônio Samoré. Ó, tá tudo coberto de neve, ó, não dá pra ver nada, ó. As placas aqui, ó. Vem, vami. Vem, vami. Quero, vami. Vem, vami. Vem, vami. Amém. 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 Aqui aquela vez quando, sei lá, uns dois anos atrás eu parei o caminhão aqui nessa curva aqui, que é que lembra pessoal, que eu ainda brinquei, vou me jogar na neve ó, era aqui ó, só o caminhão. E aí o pessoal mais da antiga do canal aí, que acompanha desde o comecinho lá, vai saber o que que eu tô falando. Ou quem quiser ir lá procurar no canal ali, como são dos vídeos, é só descer ali que você vai encontrar esse vídeo. Tinha mais neve que agora né pessoal, vocês lembram? Tinha mais neve ainda, isso aqui tava mais alto. Tinha mais neve. 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 Amém. 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 Agora veio mensagem, eu acho que pegou sinal aqui por isso, ó. Veio mensagem da Claro, vamos ver. Ó, voltou ao normal. Ah, tá. Acho que interfere no processador dele, né? Deve ser isso aí. Ah, tá. 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 Ah,ах. Ah. Ah, tá. Pessoal, aqui ó, aqui é o seguinte, dá pra deixar o caminhão bem aqui do ladinho, dá pra fazer, tá? Mas o certo mesmo era botar, sair daqui, estacionar lá do outro lado. Só que como meu nome é Ari, eu não tô nem aí, eu vou deixá-lo aqui. É isso aí então pessoal, vou encerrar esse vídeo pra vocês. Vamos ver como é que vai ser a continuação dele aí. Fechou turminha? Abraço!